Olá galera do canal Olho da Gural, trazendo para vocês aqui mais um vídeo do nosso sertão baiano aqui, mostrando um pouco do sítio, está descendo aqui onde tem uma aguada, faz uns 15 dias ou mais que eu vim aqui, ver como está essa aguada aqui, aqui tem um pé de aroeira, aqui é onde faz plantação de feijão no tempo das águas, depois do mês de outubro, aquela árvore lá no fundo tem alguns cacarazes cantando, aqui está a terra que tirou do tanque, quando foi feito, já nasceu o mato por cima só daqui que eu estou vendo aquela água tem 6 ou 7 cacarazes, um acabou voando mas cacarazes vão lá do chão, da terra, vários cacarazes, a aguada está logo lá embaixo, tem pouca água mais cacarazes voando, vários cacarazes nessa árvore aí, acredito eu que estava comendo, alimentando de alguma coisa dois cacarazes, mais outro, e aí tem mais dois lá na árvore, nessa ponta aqui ó, dois cacarazes ainda, voou vários e aí ficou mais dois dois cacarazes, aparecendo aí no vídeo, pé de cana, mais pé de cana ali, pé de bananeira, um pé de docena, a aguada está bem pouca mesmo aqui o pessoal pega para maiar as plantas, que eu acabei de mostrar aí, tem um balde aqui, aqui tem um panhador, quem mora aí na roça no sítio sabe como era os panhadores nos tanques que eu precisava pegar a água, o nível da água, ela tem aqui, nessa pedra, aí quando baixou o pessoal fez um panhador aqui, a água onde enche, encobre as suas madeiras e aqui o pessoal fez um modo de escada, para estar pegando a água, descendo, a água ia baixando, eles iam descendo as madeiras e como a água já está bem embaixo, eles ainda estão utilizando pegar a água aqui nesse local, aí colocou as madeiras já mais embaixo o local que foi retirado aqui, colocou mais embaixo, está passando um avião aqui, não sei se vai pegar o barulho aqui, alguns dias atrás deu uma chuvada boa, desceu muita água aqui nessa beirada aqui, e acabou abrindo uma cratera aqui na cratera bem funda, entrou muita terra nesse tanque, olha só, de onde a água veio cortando aqui, já tinha cortado a primeira vez que choveu ano passado, mês de agosto, ano passado, depois de, perdão, de outubro, mês de outubro, tempo das águas e agora, esse, eu vim aqui, está de 15 a 22 dias, não tinha chovido e choveu e abriu essa cratera aqui na cratera funda, vou tentar girar o celular aqui para vocês verem, o trato de terra que eu vou cortando aqui dá mais de meio metro de terra aqui, acabou descendo aí isso aqui é uma banca de areia aqui, como eu falei, desde o ano passado ela desceu e parou aqui, cago, o nível dela ficou nesse, nesse rumo aqui rodando aqui, rodando aqui tudo e pegando aquela pedra, aí quando for essa vez que a primeira chuva que deu, chuva agora no mês de agosto final de agosto, final de agosto, deu uma chuva aqui do tempo e eu vou sacar a cratera aqui mais uma vez mostrando aí, como está essa aguada é uma planta aqui, nativa que nasceu aqui a natureza não foi plantada aí que o pessoal fazia hortas, nos locais onde plantou hortas já não tem mais nada, só tem alguns pé de bananas tem um pé de pimenta aqui, cheio de pimenta para quem gosta aí, está no jeito, madurinha top, top dando mais um giro aí para vocês verem é isso aí galera se você gostou desse vídeo, deixe seu like compartilhe é isso, foi mais um vídeo aí do site aqui um forte abraço a cada um aí e até o próximo vídeo